Um poeta desfolha a bandeira Alegria é a prova dos nove A tristeza é teu porto seguro Minha terra onde o sol é mais limpo E mangueira onde o samba é mais puro Tumbadora na selva selvagem Pindorando a paz do futuro É a mesma dança, meu boy É a mesma dança na sala No canecão, na TV E quem não dança não fala Assiste a tudo e se cala Não vê no meio da sala As relíquias do Brasil Doce mulata malvada Um LP de Sinatra Maracujá Mês de amor Santo barroco baiano Super poder de paisano Forme placa e céu de anil Três destaques da cordela Carne seca na janela Alguém que chora por mim Um carnaval de verdade Os fritaleira amizade Plutaridade, jardim É Pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É Pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boy É Pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É Pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boy Glorial, contente, brejeira Missa e linda, Brasil, diz bom dia E outra moça também, Carolina Da janela, examina, folia Salve o lindo pendão dos seus olhos E a saúde que o olhar irradia É Pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É Pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boy É Pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É Pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boy Um poeta desbolha a bandeira E eu me sinto melhor colorido Pego um jato, viajo, arrebento Com o roteiro do sexto sentido Foz do morro, pilão de concreto Tropicalha, bananas ao vento É Pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É Pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boy É Pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É Pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boy É a mesma dança, meu boy É a mesma dança, meu boy Eu, brasileiro, confesso Minha culpa, meu pecado Meu sonho desesperado Meu bem guardado, segredo Minha aflição Meu brasileiro, confesso Minha culpa, meu degredo Pão seco de cada dia Tropical, melancolia Negra solidão Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o terceiro mundo Pede a bênção e vai dormir Entre cascatas, palmeiras Araçás e bananeiras Ao canto da juriti Aqui meu pânico e glória Aqui meu laço e cadeia Conheço bem minha história Começa na lua cheia E termina antes do fim Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Minha terra tem palmeiras Onde sopra o vento forte Da fome, do medo E muito principalmente Da morte A bomba explode lá fora Agora o que vou temer Aí é, nós temos banana Até pra dar e vender Aqui é o fim do mundo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você me chama, você me chama Você reclama, você reclama Você me ama, mas de repente A madrugada mudou e certamente Aquele trem já passou Aquele trem já passou Aquele trem já passou Do meu nariz em linha reta Não é minha cidade, é um sistema Que invento e transforma e quer crescer A minha idade nem é o nosso amor É a memória que suja A história que ferruja Do que passou, não é você Nem sou mais eu Adeus meu bem, adeus, adeus Você mudou, mudou também Adeus amor, adeus Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Só quero saber do que pode dar certo Só quero saber do que pode dar certo Mamãe, 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 não chore Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu quero mesmo Eu estou aqui Mamãe, mamãe, não chore Pegue os panos pra lavar Leio romance Veja as contas do mercado Pague as prestações Ser mãe é desdobrar Fibra por fibra Os corações dos filhos Seja feliz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz Mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais Não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta Eu tenho um jeito de quem não se espanta Braço de ouro vale dez milhões Eu tenho corações Para a vida Mamãe, mamãe, não chore Não tem jeito Pegue os panos pra lavar Leio romance Leio, eu zira, morta, virgem O grande industrial Eu por aqui vou indo Nem de vez em quando brinco No aval e vou vivendo assim Felicidade na cidade Que eu plantei pra mim E que não tem mais fim Não tem mais fim Não tem mais fim Vou fazer a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado Meu povo preste atenção Atenção, atenção Repare se estou errado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado E louvo pra começar Da vida o que é bem maior Louvo a esperança da gente Na vida pra ser melhor Quem espera sempre alcança Três vezes salve a esperança Quem espera sempre alcança Três vezes salve a esperança Louvo quem espera sabendo Que pra melhor esperar Procede bem quem não para De sempre mais trabalhar Que só espera sentado Quem se acha conformado Vou fazendo a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado Quem tiver me escutando Atenção, atenção Que me escute com cuidado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado Louvo agora e louvo sempre O que grande sempre é Louvo a força do homem E a beleza da mulher Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a guerra Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a guerra Louvo a amizade do amigo Que comigo há de morrer Louvo a vida merecida De quem morre pra viver Louvo a luta repetida Da vida pra não morrer Vou fazendo a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado De todos peço atenção Atenção, atenção Falo de peito lavado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado Louvo a casa onde se mora De junto da companheira Louvo o jardim que se planta Pra ver crescer a roseira Louvo a canção que se canta Pra chamar a primavera Louvo a canção que se canta Pra chamar a primavera Louvo quem canta e não canta Porque não sabe cantar Mas que cantará na certa Quando enfim se apresentar O dia certo e preciso De toda a gente cantar Assim fiz a louvação Louvação, louvação Do que vi pra ser louvado Ser louvado, ser louvado Se me ouvirão com atenção Atenção, atenção Saberão se estive errado Louvando o que bem merece Deixando o ruim de lado Louvando o que bem merece Deixando o ruim de lado 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 Louvando o ruim de lado Eu vou lamentar Lamento muito Mas agora não dá Não me lembro mais Do tal momento Que você me deu Que você me deu Doeu meu bem, doeu Mas não vou lamentar O que nem sequer aconteceu Agradeço Mas prefiro recomeçar Pelo recomeço Agradeço o seu preço E pelo seu endereço Peço perdão De coração Peço perdão De coração De coração De coração De coração Não vou lamentar Lamento muito Mas agora não dá Não me lembro mais do tal momento Que você me deu Que você me deu Doeu, meu bem, doeu Mas não vou lamentar O que nem sequer aconteceu Agradeço, mas prefiro recomeçar Pelo recomeço, agradeço o seu preço E pelo seu endereço Peço perdão De coração Peço perdão Toda rua tem seu curso Tem seu leito de água clara Por onde passa a memória Lembrando histórias de um tempo Que não acaba De uma rua, de uma rua Eu lembro agora Que o tempo ninguém mais Ninguém mais canta Muito embora de cirandas Oi, de cirandas E de meninos correndo Atrás de bandas Atrás de bandas Que passavam Que passavam Como o rio Parnaíba Um rio manso Passava no fim da rua E molhava os seus lagedos Onde a noite refletia O brilho manso O tempo claro da lua E São João E São João E Pacatuba E rua do Barrocão E Parnaíba Passando Separando a minha rua Das outras Das outras do Maranhão De longe pensando nela Meu coração de menino Bate forte Bate forte como um sino Que anuncia a procissão Ei, minha rua, teu povo Ei, gente que mal nasceu Das dores que morreu cedo Luzia que se perdeu Macapreto, Zé Belinho Este menino crescido Que tem o peito ferido Anda vivo Não morreu Anda vivo Não morreu Ei, Pacatuba Meu tempo de brincar Já foi-se embora Ei, Parnaíba Passando pela rua até agora Agora por aqui Tô com vontade Eu volto pra matar Esta saudade E São João E Pacatuba E rua do Barrocão Minha senhora Onde é que você mora? Em que parte desse mundo? Em que cidade escondida? Dizendo que sem demora Lá também quero morar Onde fica essa morada? Em que reino qual parada? Em que reino qual parada? É que eu devo caminhar É que eu devo caminhar Quero chegar sem demora Quero chegar sem demora Quero chegar sem demora Nesta cidade encantada Dizendo que você morar? Dizendo que você mora? Lá também quero morar Lá também quero morar Lá também quero morar Dizendo que você morar Dizendo que você mora Dizendo que você mora Pulseira, sandália e saia Sem saber como entregar Quero chegar sem demora Nesta cidade encantada Dizendo que você mora Dizendo que você mora Que essa chegança me agrada Quero chegar sem demora Nesta cidade encantada Dizendo que você mora 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 Música Música Quando eu nasci Um anjo louco, um anjo solto Veio ver a minha mão Não é um anjo barroco É um anjo muito louco, solto, doido Com o azar de avião E é isso É o que o anjo me diz Apertando a minha mão Entre o sorriso de delícia Sabes desafio Todos contentes Sabes desafio Do coro dos rodeiros Música 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 Vejam quantas coisas novas vamos contar Nas cantigas mais antigas Que o meu rancho da rosa encarnada Escolheu pra cantar Pelas calçadas pelas calçadas Se vê tanta gente pra nos receber Somos cantores, cantamos as flores Cantamos amores, trazemos também A notícia da grande alegria que vem Pra durar mais que um dia E ficar como antigas cantigas Que não morrem Que não morrem Que não morrem Que não passam jamais Como passam sempre os carnavais Música Música Vejam quantas coisas novas vamos contar Nas cantigas mais antigas Que o meu rancho da rosa encarnada Você escolheu pra cantar Que não morrem 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 Que não passam jamais Como passam sempre os carnavais Minha sabia, minha Zadelê Toda meia-noite eu sonho com você Se você duvida eu vou sonhar pra você ver Minha sabia, vem me dizer por favor O quanto que eu devo amar Pra nunca morrer de amor Minha sabia, vem me dizer por favor O quanto que eu devo amar Pra nunca morrer de amor Minha Zadelê Vem correndo me dizer Porque sonho toda noite E sonho só com você Se você não me acredita, vem pra cá Vou te mostrar Que riso largo é o meu sono Quando eu sonho com você Mas anda logo, vem que a noite Já não tarda a chegar Vem correndo pro meu sono escutar Que eu sonho falando alto Com você no meu sonhar Minha sabia, minha Zadelê Toda meia-noite eu sonho com você Se você duvida eu vou sonhar pra você ver Um bom menino perdeu-se um dia Entre a cozinha e o corredor O pai deu ordem a toda a família Que o procurasse e ninguém achou A mãe deu ordem a toda a polícia Que o perseguisse e ninguém achou Oh Deus, vos salve esta casa santa Onde a gente janta com nossos pais Oh Deus, vos salve esta mesa farta Feijão, verdura, ternura e paz No apartamento, vizinho ou meu Que fica em frente ao elevador Moro uma gente que não se entende Que não entende o que se passou Maria Amélia, filha da casa Maria Amélia, filha da casa E paz Um trem de ferro sobre o colchão A porta aberta pra escuridão A luz mortiça ilumina a mesa E a brasa acesa queima o porão Os pais conversam Os pais conversam na sala E a moça olha em silêncio Pro seu irmão Oh Deus, vos salve esta casa santa Onde a gente janta com nossos pais Oh Deus, vos salve esta mesa farta Feijão, verdura, ternura e paz Onde a gente janta com nossos pais Onde a gente janta com nossos pais Onde a gente janta com nossos pais Três da madrugada Quase nada A cidade abandonada E essa rua Que não tem mais fim Três da madrugada Tudo e nada A cidade abandonada E essa rua Não tem mais nada de mim Nada Noite alta A madrugada Essa cidade que me guarda Que me mata de saudade É sempre assim Três da madrugada Três da madrugada Tudo e nada A mão fria A mão gelada Toca bem De leve em mim Saiba Meu pobre coração Não vale nada Não vale nada Pelas três da madrugada Toda palavra calada Dessa rua Da cidade Que não tem mais fim Deve em mim Deve em mim Não vale nada Deve em mim 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 Se inscreva no canal Triste, madrugada, tudo e nada A mão fria, a mão gelada Toca bem de leve em mim Saiba que o meu pobre coração Não vale nada, nada Pelas três da madrugada Toda palavra calada Dessa rua da cidade Que não tem mais fia 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 Desde que saí de casa Trouxe a viagem da volta Gravada na minha mão Enterrada no umbigo Dentro e fora sim comigo Minha própria condução Desde que saí de casa Trouxe a viagem da volta Gravada na minha mão Enterrada no umbigo Dentro e fora sim comigo Minha própria condução Todo dia é dia dela Pode não ser Pode ser Abra a porta e a janela Todo dia é dia D A urubus no telhado E a carne seca servida Escorpião encravado Na sua própria ferida Não escapa Não escapa Só escapa Pela porta da saída Todo dia é mesmo dia De amar, de amor, de morrer Todo dia é mais dia Menos dia É dia D Desde que saí de casa Trouxe a viagem da volta Gravada na minha mão Enterrada no umbigo Dentro e fora sim comigo Minha própria condução Todo dia é dia D Todo dia é dia D Pode não ser Pode ser Abra a porta e a janela Todo dia é dia D A urubus no telhado E a carne seca E a carne seca é servida Escorpião encravado Na sua própria ferida Não escapa Só escapo Pela porta Da saída Da saída Todo dia é mesmo dia De amar, de amor, de morrer Todo dia é mais dia Menos dia É dia D Todo dia é mesmo dia De amar, de amor, de morrer Todo dia é mais dia, menos dia, é dia D Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não comenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou, incertamente Aquele trem já passou, se passou, passou Daqui a melhor hora foi Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não, não, não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não comenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou, incertamente Aquele trem já passou, se passou, passou Daqui a melhor hora foi Só quero saber o que pode dar certo Não, 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 não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não é o meu país É uma sombra que pende, concreto E meu nariz é minha reta Não é minha cidade, é um sistema Que invento, me transforme, que acrescento A minha idade É o nosso amor, é a memória Que suja, a história que enferruja O que passou, não é você Quem sou mais eu Adeus meu bem, adeus, adeus Você mudou, mudei também Adeus amor, adeus, adeus Só quero saber o que pode dar certo Não, 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 não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não, 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 não tenho tempo a perder Não, 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 não tenho tempo a perder Não, 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 não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não, não, não tenho tempo a perder Não, não, não tem tempo a perder Não, não, não tem tempo a perder Em minha reta, não é minha cidade É o sistema que invento e me transforma E acrescento a minha idade Não é o nosso amor, é a memória Que suja a história e que ferruja o que passou Não é o nosso amor, é a memória Que suja a história e que ferruja o que passou Não é você, nem sou mais eu Adeus, meu bem, adeus, adeus Você mudou, mudei também Adeus, amor, adeus e vem Você mudou, mudei também Adeus, amor, adeus e vem Não é o meu país É uma sombra que pende concreta do meu nariz Não é o meu país É uma sombra que pende concreta do meu nariz Não é você, nem sou mais eu Adeus, meu bem, adeus, adeus Você mudou, mudei também Adeus, amor, adeus e vem Você mudou, mudei também Adeus, amor, adeus e vem Não é o meu país 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 Sabe, amor, eu te amo tanto, tanto Que esta minha vida, sem você, seria para sempre triste E eu nem sei, se existe, vida assim, que alguém possa viver Meu bem, eu te amo tanto, que vou te dizer Daria a minha vida, pra não te perder Sabe, amor, eu te amo tanto, tanto Que esta minha vida, sem você, seria para sempre triste E eu nem sei, se existe, vida assim, que alguém possa viver Meu bem, eu te amo tanto, que vou te dizer Daria a minha vida, pra não te perder Se eu disser que quero ir até O outro lado do mar, não acredite Eu vou querer ficar Se eu disser que quero ir até O outro lado de lá Não me pergunte Não vou querer Falar As sete cidades mortas Sete pedras, sete portas No caminho da chapada Do curisco de onde eu vim Meu lugar é minha vida Essa noite é tão comprida Tão antiga Ai de mim Se eu disser Se eu disser Do outro lado do mar Não acredite Eu vou querer ficar Se eu disser Do outro lado de lá Não me pergunte Não vou querer falar Se eu disser Do outro lado de lá Não acredite Não vou querer falar Se eu disser Do outro lado de lá Não acredite Eu vou querer ficar Se eu disser Há sete cidades mortas Sete pedras, sete portas No caminho da chapada Do curisco de onde eu vim Meu lugar é minha vida Esta noite é tão comprida Tão antiga Ai de mim Se eu disser Do outro lado do mar Não acredite Eu vou querer ficar Se eu disser Do outro lado de lá Não me pergunte Não vou querer contar Se eu disser Do outro lado de lá Não acredite Eu vou querer ficar Se eu disser Do outro lado de lá Não me pergunte Não vou querer falar Se eu disser Do outro lado de lá Não acredite Eu vou querer ficar Se eu disser Do outro lado de lá Não acredite Se eu disser Não acredite Se eu disser Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu sou um anjo louco, um anjo solto, um anjo, tô muito feio, eu quero a minha mão. Eu sou um anjo louco, um anjo muito solto, um anjo, tô muito feio, tô muito feio, eu quero a minha mão. Eu sou um anjo louco, um anjo, tô muito feio, eu quero a minha mão. Eu sou um anjo louco, um anjo, tô muito feio, eu quero a minha mão. Eu sou um anjo louco. 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 E esse que o anjo Me disse apertando a minha mão Entre um sorriso de dentes Vá, lá, bicho Desafinda Do coro descontente Vá, bicho Desafinda Do coro descontente Des... 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 Desafinda 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 O que é isso? Era um pacato cidadão sem documento Não tinha nome, profissão, não tinha tempo Mas certo dia, deu-se um caso E ele embarcou num disco E foi levado pra bem longe do asterisco em que vivemos Do asterisco em que vivemos Ele partiu e não voltou E não voltou porque não quis Quero dizer, ficou por lá Já que por lá se é mais feliz Mais feliz O espaço a grama ele enviou Pra quem quisesse compreender Mas ninguém nunca decidiu O que ele nos mandou dizer Terra, Maria, atenção O futuro é hoje, cabe na palma da mão Terra, Maria, atenção Terra, Maria, atenção O futuro é hoje, cabe na palma da mão Terra, Maria, atenção Para as artes quem não sabe e não crê Que se pode sempre a sorte escolher E enterrar qualquer estrela no chão Terra, Maria, atenção Fica a morte por medida Fica a vida por prisão Terra, Maria, atenção Terra, Maria, atenção Para as artes quem não sabe e não crê Que se pode sempre a sorte escolher Que se pode sempre a sorte escolher E enterrar qualquer estrela no chão Vieta e vista a visão Vieta e vista a visão Terra, Maria, atenção Fica a morte por medida Fica a vida por prisão Terra, Maria, atenção Terra, Maria, atenção Terra, Maria, atenção Fica a morte por medida Fica a vida por prisão Terra, Maria, atenção Terra, Maria, atenção Terra, Maria, atenção Fica a morte por medida Fica a vida por prisão Terra, Maria, atenção Terra, mar e atenção Terra, mar e atenção Fica morte por medida, fica vida por prisão Terra, mar e atenção Terra, mar e atenção Você que vem de longe, caminhando há tanto tempo Que vem de vida cansada, carregada pelo vento Foi você que vem chegando, vai entrando e tome assento Foi você que vem chegando, vai entrando e tome assento Desapeio dessa tristeza, que eu lhe dou de garantia A certeza mais segura, que mais dia menos dia No peito de todo mundo vai bater a alegria No peito de todo mundo vai bater a alegria Oi meu irmão, fique certo, não demora e vai chegar Aquele vento mais brando e aquele claro do ar Monte em seu cavalo baio, que o vento já vai soprar Vai romper o mês de maio, não é hora de parar Galopando na firmeza, mas depressa vai chegar Galopando na firmeza, mas depressa vai chegar Uh 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 Minha namorada tem segredos Tem nos olhos mil brinquedos De magoar o meu amor Minha namorada muito amada Não entende quase nada Nunca vem de madrugada Procurar por onde estou É preciso, ó doce namorada Seguirmos firmes na estrada O que leva a nenhuma dor Minha doce e triste namorada Minha amada idolatrada Salve, salve o nosso amor O destino do poeta É coisa dele Preste atenção que eu te amo É nele Nele meu amor é muito grande Vive crescendo enquanto a gente aprende Que o destino do poeta é grande Cabe inclusive de frente Preste atenção Preste atenção Que eu te amo É coisa dele É coisa dele Preste atenção que eu te amo É nele Nele meu amor é muito grande Que o destino do poeta é grande Vive crescendo enquanto a gente aprende Que o destino do poeta é grande Inclusive de frente Inclusive de frente Preste atenção Preste atenção Preste atenção Preste atenção Que o destino do poeta é grande Que o destino Os dois Curso Que o destino Veίνa Cabe inclusive de frente Preste atenção Quem me ama agora é você Seria uma espécie de ser Um ser Se é sim Ele é sim Se disse Se vai cair ao si De você Tava sentado na beira do rio 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 Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu quero mesmo É isso aqui Pegue uns panos Pra lavar, leia o romance Veja as compras do mercado Pague as prestações Ser mãe Ser mãe É desdobrar Vibra por vibra Os corações dos filhos Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz Mamãe, seja feliz Não chore Não chore nunca mais Não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta Eu tenho um jeito de quem não se espanta Traço de ouro vale dez milhões Eu tenho corações fora do peito Mamãe, não chore Não tem jeito Pegue uns panos Pra lavar, leia o romance Leia o gira Morta virgem O grande industrial Eu por aqui vou indo muito bem De vez em quando brinco o carnaval E vou vivendo assim Felicidade Na cidade que plantei pra mim E que não tem mais fim Não tem mais fim Não tem mais fim Mamãe, mamãe, não chore 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 Um poeta de escolha a bandeira E a unha pra ficar sincera Restor dente, cadente, caqueira Nunca vou tirar só com alegria Na geléia brasileira Que o jornal do Brasil anuncia E a fumba, iê, iê, boi E a fumba, iê, iê, iê É a mesma dança que eu fui E a fumba, iê, iê, boi Anuncia, o inimigo, iê, iê, iê E a fumba, iê, iê, iê É a mesma dança que eu fui Alegria é a prova dos nove E a tristeza é teu corpo seguro Minha perna, o sol é mais rico Em mangueira, o cilé, mais puro Bombadora, nossa marcelagem Visora uma paz do futuro Brasil! E a fumba, iê, 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 boi Anuncia, o inimigo, iê, iê, iê É a mesma dança que eu fui E a fumba, iê, 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 boi Anuncia, o inimigo, iê, 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 iê É a mesma dança que eu fui É a mesma dança na sala No canecão, na sensação E quem não dança não fala Assiste a fuga e se cala Não vê no meio da sala As relíquias do Brasil Doce, mulata, malvada Onde tem, pés, sinapa, maracujá Amém, chapéu Santo, barroco, baiano Super poder de paisano Torne, placa e céu de anil Três destaques da supportela Carne seca na janela Alguém que chora por mim No carnaval de verdade 峰 da lenda, amizade Brutalidade e jardim E a pumba, iê, iê, foi Todo mundo que vem, esse foi E a pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu pai E a pumba, iê, iê, foi Todo mundo que vem, esse foi E a pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu pai Lurial, vacante, terceira Vicilina, Brasil, bom dia E outra moça também, Carolina Da janela, examina, folia Salve o lindo pendão dos teus olhos Que a saúde do olhar irradia E a pumba, iê, 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 foi Todo mundo que vem, esse foi E a pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu pai E a pumba, iê, 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 foi Todo mundo que vem, esse foi E a pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu pai Boi, a tati, solha a bandeira E eu me sinto melhor Colorido, ferro, jato, viajo, arrependo Com o roteiro do sexto sentido Posso morro, pilão de concreto Tropical e a banda, dança, o bem E a pumba, iê, 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 foi Todo mundo que vem, esse foi E a pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu pai E a pumba, iê, 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 foi E a pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu pai E a pumba, iê, iê, iê E a pumba, iê, iê, iê E a pumba, iê, iê, iê Um dia depois do outro, numa casa abandonada, numa avenida pelas três da madrugada, num barco sem véu aberto, nesse mar, nesse mar sem rumo certo, longe de ti ou bem perto, é indiferente, meu bem. Um ano depois do outro, ao teu lado, sem ninguém, nem no mês que vem, nesse país que me engana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, quero o luar no Concorde, tomar o vento de assalto, uma viaja no salto. Você olha em meus olhos e não vê nada, assim mesmo é que eu quero ser olhado. Um dia depois do outro, talvez no ano passado, é indiferente, minha vida, tua vida, meu sonho desesperado, nossos filhos, nosso busca, nossa boutique na Augusta, o Forgalaxi, o medo de não ter um Forgalaxi. O táxi, o bonde, a lua, meu amor, é indiferente, minha mãe, teu pai, a rua, nesse país que me engana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim. Você olha em meus olhos e não vê nada, é assim mesmo que eu quero ser olhado. Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim. Copacabana, ai de mim, 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 Copacabana, ai de mim. Folha de papel picado, cartas que não recebei, Minha doce namorada, quase nunca eu compreendi. Longas noites acordadas, tantas que já me esqueci. E agora é bom, que bom ficar ok com você, Toda vida tudo muito azul. Bom, que bom ficar ok com você, Toda vida tudo muito azul. Nada de guardar segredo de ficar com medo de perder você, Nunca mais sem tua vida, Se você não tem porquê. Não, 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 não. E agora é bom, que bom ficar ok com você, Toda vida tudo muito azul. Que bom ficar ok com você Toda vida, tudo muito azul Tudo muito azul Tudo muito azul Tudo muito azul Não acredito que você tenha me dito Que não vai embora Embora Mas não duvido que você tenha mentido Muito logo agora Agora Não acredito, não duvido Não me importa, qualquer hora é hora Não quero nem saber Vou dar o fora Eu não me ligo, nem me troco com essa coisa Com esse papo à toa À toa Acho engraçado que você tenha falado Que essa vete é boa Você não tá com nada Eu ando sem nenhum Se conversa, piada Só como piador Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa Não acredito que você tenha me dito Que não vai embora Embora Mas não duvido que você tenha mentido Muito logo agora Agora Não acredito, não duvido Não me importa, qualquer hora é hora Não quero nem saber Vou dar o fora Eu não me ligo, nem me troco com essa coisa Com esse papo à toa À toa Acho engraçado que você tenha falado Que essa vete é boa Você não tá com nada Eu ando sem nenhum Se conversa, piada Só como piador Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Aranha Sem essa aranha Sem essa aranha A CIDADE NO BRASIL